Olá pessoal, tudo bem? Bora saber o que rola de bom no fim de semana? Então segura na minha mão, virtualmente é claro, e vem comigo. Tem show do Gabriel Pensador em Drive-In. Os cariocas entraram mesmo na onda do Drive-In. A prova é que o show do rapper Felipe Retti, há algumas semanas, teve lotação total no Gold Dream, que fica no estacionamento do Barra Shopping. Neste sábado, o cantor Gabriel Pensador promete repetir o sucesso com seu primeiro show nesse esquema, com uma plateia de carros. No repertório, não vão faltar sucessos como Caximbo da Paz, Astronauta e 2345678. Os ingressos válidos para cada carro custam 206 reais. Também tem peça de teatro em Drive-In para a criançada. Eles adoram DPA, né? Os atores da franquia Detetives do Prédio Azul encerram no domingo a mini temporada da peça DPA, um mistério no teatro, no love scene Drive-In, que fica na Jonesse Arena. Na história, Bento, Sol e Pipo são convidados para se apresentar no maior festival de música de Mago Wood, e começam a ensaiar na portaria do famoso Prédio Azul. Quem não gosta nada, nada dessa história é a síndica Dona Leocádia. Com a ajuda de Teobaldo, os três detetives mirins vão ensaiar num teatro abandonado, mas eles não sabem que lá vive uma bruxa medonha. Todo mundo assiste e participa sem sair do carro. Tem sessão tripla no sábado e dupla no domingo. Os ingressos válidos para cada carro variam de R$ 174 a R$ 350, dependendo da localização no Drive-In. Claro que a gente não pode terminar sem falar de experiências de teatro online. Quem entrou nessa onda agora é o ator Heriberto Leão. O projeto O Astronauta foi pensado para ser uma peça em formato convencional, mas veio a pandemia e tudo mudou. Agora, o trabalho foi desmembrado em minissérie em realidade virtual, peça online e um EP da trilha sonora composta por Rico Viana. Na história, um astronauta é enviado ao espaço para uma missão solitária. Inicialmente, ele mantém contato diário com a Terra, mas conforme a jornada avança, a comunicação vai se tornando cada vez mais rarefeita até desaparecer. Isso tudo leva o astronauta a viver uma experiência radical de isolamento completo. O primeiro episódio da série já está disponível no Instagram e Facebook do projeto. É grátis! Para terminar, vamos falar, claro, dos destaques da agenda de lives. No sábado, Carlinhos Brown lança um disco dedicado às crianças, com músicas feitas para a série educativa Pachuá e Para Mim. Os personagens, dois indiozinhos, foram criados pelo músico baiano em 2014. Vale a pena conferir no YouTube. No mesmo dia, a cantora Fernanda Abreu leva o seu amor geral às redes do Sesc São Paulo. O show em casa, com o baterista Tuto Ferraz, foi batizado de Cativeiro e traz os sucessos dos mais de 30 anos de carreira da Estrela. Já no domingo, a boa é sambar com Diogo Nogueira, já recuperado da Covid-19. A live que aconteceria no Dia dos Pais, mas foi cancelada, ainda vai contar com grandes homenagens a João Nogueira, com o ator encarnando o saudoso músico e contando histórias. É isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado das dicas. Na semana que vem eu estou de volta, mas você segue acompanhando a gente pelas redes sociais e pelo site. Para receber a revista em casa, é só acessar assineabril.com.br barra VejaRio. Obrigada e até mais!